Galera, hoje vou conversar com vocês sobre a GT. A GT, ela não está boa nessas últimas semanas. Bugou aí o jogo quase todo, uma e duas atualizações, ou foram três atualizações, não sei. E também temos, vamos falar um pouquinho de sugestões de build, de upskill do Shura nesse vídeo. A galera tá bem assim, nossa, que o Shura vai ser o personagem mais caro, vai ser o personagem de tudo, sim, que eu vou mostrar algumas builds alternativas. Lembrando que amanhã também vai ter vídeo do Shura de vocações, eu acho que ele vai chegar hoje no bando, então deve fazer o vídeo dele amanhã. Então deixe nos comentários algumas dúvidas sobre ele, quem sabe eu posso fazer o vídeo respondendo perguntas do Shura comentadas hoje no vídeo de amanhã, beleza? E alguns assuntos a mais nesse vídeo. Bem-vindo, Cabaleiros do Amazonas, a mais um vídeo de canal do Nenksan, que tem Awakening, porque hoje nós vamos verificar aí que a cabecinha da GT não está muito boa. Eu tenho uma colinha aqui, né, referente ao tópicos, que eu não pretendo editar o vídeo, porque senão vai demorar demais. Então bora lá. Primeiro eu coloco aqui, ó, beat da GT Arcade da Batalha de Aniversário, lembra? Do vídeo de 16 gemas. Então, aquele vídeo, a GT, ela fez de lero-lero, né? A GT sempre de lero-lero aí com a gente. E ela falou lá no face dela que o porquê não podemos entrar no capítulo anterior e depois completar o terceiro capítulo do evento da Batalha de Aniversário. Eles falaram que era daquele jeito mesmo, só que como era daquele jeito mesmo, como eles estão dando uma restituição pra gente se estava certo? Ó o lero-lero aí, né? E outro detalhe também aqui, porquê tinha aquela parte de você repetir três vezes, sendo que não era pra estar daquele jeito, de ficar repetindo. Então, com certeza foi alguma coisa que eles fizeram, que eles não queriam que acontecesse da gente pegar tantas gemas avançadas assim, mas eu não entendi o porquê que eles colocaram pra repetir. Ou seja, eu acho que eles se arrependeram porque estavam ganhando muitas gemas avançadas e eles deram um bait e esses 500 diamantes aqui, ó, que eles falaram, veio na troca limitada, galera. Cadê a troca limitada? É isso aqui que eu notinei no vídeo das novidades da semana, né, de ontem. Esse aqui é o lero-lero deles. Enfim, então eu vou comprar... Será que eu tô pensando se eu comprar essa pedrinha, essas coisinhas aqui? Os três e boa. Então esse aí é o primeiro lero-lero da GT. Enfim, eles se arrependeram, mas como sempre, a comunicação do GT é de gosto duvidoso, né? Teve outro também sobre a restituição da deusa Atena, né, que a gente tava lá pra ter duas pecinhas, abria duas armadoras dela, ganhava uma recompensa. Eles mandaram lá 15 poeira divina, ou 30 poeira divina, eu não sei, mais 6 gemas temporárias. Eles falaram que ia dar aquela recompensa durante 6 dias, deram 1 dia. Eu li errado ou não? Deixem aí nos comentários se vocês leram isso aí também, beleza? No Santuário, já mudando aqui totalmente de assunto. Passando a vocação do Zodíaco para jogadores novatos. Eu já fiz minhas 10 diárias hoje, tá? A vocação do Zodíaco é a gema avançada, que é fora do banner, tá vendo? Porque aqui tá escrito Artemis e Athena, porque é do banner. Essa aqui é fora do banner, é uma gema... Mó Tosca. Então vamos lá, dar o tiro aqui. Vamos ver se vai vir um Atenion de caça, né, que teve uma gameplay fantástica nos dois vídeos que tem dele aqui no canal Level 80. Mas beleza, aqui ó, já consigo resgatar também. O próximo tópico é referente aos códigos, os códigos que eu postei, né, no vídeo de sábado. Aparentemente eles são limitados, e teve aquele tanto de código bugado que você tinha que dar espaço. Eu acredito que alguém fez assim, ó. Deu espaço e deu com o C, com o V com o espaço naquela parada lá. Mas enfim, erro aí do estagiário, né, como a gente nomeia o cara que erra lá. Mas o que que acontece? Parece que é limitado também, porque eu tentei pegar na segunda-feira pra gravar o vídeo que no fim de semana eu fico sem um PC e tal, não queria fazer no celular. Perdi lá as outras 11 recompensas, como a maioria das pessoas também. E parece que só quem conseguiu foi quem fez a tarde também. Então, aqueles códigos desistem. GT bugou o Face, né, que é a novidade aí da semana. Eles já estão aqui, teve ainda... Ontem eu fiz o vídeo da novidade da semana, e tem a galera falando que não está conseguindo logar no Face, e eu mencionei lá no vídeo. Mas é aqui, ó, tá o passo a passo de como você... Fazer uma nova conta pra pegar os seus dados, você vai ter que usar os seus dados do Face pra abrir numa conta da GT Arcade, vai aqui em evento, mostrando de novo, né, pra galera. E clica aqui em GT Arcade, vai pedir seus dados, e você coloca os dados do Face, tá? Eu acredito que... E você vai conseguir resgatar a sua conta, e só isso, beleza? Tem galera que falou que já conseguiu fazer a sua conta, e quando vocês fazem login do Facebook, vocês conseguem participar dos eventos do... do Facebook, do... da página da GT Arcade, sem logar pela GT Arcade? Pena com essa curiosidade também. Próximo tópico aqui, ó, GT bugou os ícones de luta. Isso, tá, cara, tá tudo bugado, velho, tá tudo bugado. Ontem eu fiquei perdidão, porque eu fiz o vídeo do Triaiole, eu vou fazer o vídeo do Triaiole, ó, Triaiole, Triaiole e Tri Escorpião. É, a gente... Tente fazer uns entretenimentos aí, de estratégias duvidosas aí com vocês. Mas enfim, vamos mostrar essa replay aqui rapidinha, pra vocês verem que os ícones estão tudo bugados, você fala, ah, meu jogo tá bugado, não. Se o seu jogo tá bugado, meu tá bugado, todos estão bugados, tá? Vou colocar a curiosidade de um aqui, ó, as andas, rápido. Ó, o ícone aqui do nosso... Nossa, Artemis, deixa eu ver a merda da tela. O ícone aqui, ó. Ah, eu queria um pause. Posso dar um pause aqui? Cara, não tem como dar um pause aqui. Ó, o ícone aqui, ó, de aumento, de redução de custo, tá, aumento de custo do Orfeu, tá, redução de custo, eu nem sei o que é aquilo ali, tá vendo? O selo do Hypnus não apareceu, porque eu não tô mostrando aqui do Hypnus, porque é do vídeo do Triaiole, que eu vou postar aqui, se eu não me engano. O que mais? Teve, teve no chefe da legião, também eu tava com o ícone lá, parecendo uma caveira, se eu não me engano, em todos os personagens, então tá tudo bugado, tudo bugado, os ícones, provavelmente, você só deve corrigir isso na próxima quarta-feira, que é na próxima atualização, tá certo? O Borboletão, eu não achei ele estiloso, vocês não... Galera fica criticando, mas o Borboletão tá muito estiloso, porém, desses seis skins novos, que eu apresentei ontem no vídeo, cara, o Borboletão, foi o que mais recebeu memes, aí eu gostaria de compartilhar com vocês, alguns memes, do Borboletão, olha só, da onde que veio isso? Eu não sei da onde que veio isso, Iron Papillon, mas tá bem, tá lembrando, tá lembrando, tá lembrando, quer ver, vamos pegar aqui, olha só, se não, a temática das cores e tal, será daí que a GT se inspirou? Temos essa daqui, desses dois personagens, que eu não conheço, mas, é a fusão, né, deles, e nasceu esse Borboletão aqui, vamos pro próximo, a imagem aqui, cara, essa aqui foi a mais original, essa aqui, já era uma skin que a galera, tava pedindo, quando teve o concurso de skins do Cano, resgataram a skin da Largata, com a skin da Borboleta, mas, não foi dessa vez, né, Borboletão? Vamos lá, pra próxima aqui, essa aqui, não sei, acho sem graça, não tem muito a ver, essa aqui também é melhor, né, a imagem, não abre também, cara, o Borboletão, gostei pra caramba, lembrando que essas skins aqui, ó, poderá vir via eventos, né, igual do Xion, já veio como evento aqui, que eu mostrei ontem, mas, pra quem não viu o vídeo de ontem, só reforçar, veio assim, talvez a skin do Papion, e do Xion, possa vir assim, lembrando que, tem muita, muita skin aqui do chinês, vou presente fazer um vídeo ainda, do que que tem no chinês, que não tem no global, mas, tem muita skin ainda aqui, que não tem no global, temos aí a torre do selo, não sei o que aconteceu com a torre do selo, mas, a torre do selo, era pra ter resetado dia 23, mas até hoje, não resetou, de acordo com as informações aqui, ela é resetado dia 23, como a gente já está no final do mês, talvez amanhã ela possa resetar, não sei, mas o lance é que a gente perdeu uma semana, porque era os passos pendentes, e o dia 24, a gente poderia usar até o dia 26, por exemplo, sobrou cento e poucos passos pra mim, poderia ter utilizado isso até no domingo, mas, enfim, espero que reseta amanhã, pra gente ter os passos aí, e bombar, lembrando que já tem um vídeo da torre do selo completa, vou deixar nos cards, pra vocês também, ou quando vocês forem fazer a torre do selo, darem uma olhada lá, nas partes escuras, né, porque o interessante é pegar o baú, e a chave azul, né, o baú azul, chave azul, eu vou tentar fazer, sem gastar, sem comprar nada, e um passo, que nesse vídeo eu gastei, sei lá, uns 3 mil diamantes, pra fazer o vídeo, pra pegar todas as partes escuras, pra pegar todos os baús, não todos os baús não, pra liberar todas as partes escuras, né, pra vocês verem o que que tem, então foi um sacrifício que eu fiz aí, para o vídeo, porque eu tenho muito diamante, se eu não tivesse muito diamante, eu não teria feito essa temática não, beleza, tem, acho que tem 2 ou 3 partes escuras, que tem aí, o, a chave e o baú, e por fim, nós vamos falar agora, da build alternativa, do Shura, de Saturis, mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo, agora do vídeo, pra deixar aquele like, aquela descrição, se possível, compartilhar com a galera, esse vídeo cheio de informações, aleatórias, então, bora lá, o Shura, ó, sobre o Shura, o Shura, eu acho, que ele, vai ser, bem interessante, com 20 livros, com 20 livros, já vai dar pra você jogar, com o Shura, não é nada, assim, vai ficar top, vai ficar jogável, tá, seria 1,5, 1,5, sim, ele vai precisar, de duas skills, nível 5, seria, essa daqui, beleza, pra ele causar, garantir, esse dano absurdo, de 700%, tá certo, que ele, vai dar extra, e pra ele, dar duplo turno, pra galera, que aplica sangramento, então, além dele, ter esses, efeitos adicionais, aqui e tal, de impedir, que pereça, durante 3 rodadas, pelo que parece, e ele vai aumentar bastante, se não me engano, é o shield, aqui acho que é o shield, é 30%, até não tem muita diferença, do 4, o lance aqui, é o 100% pra dar duplo turno, não, mas ele não vai dar, ataque base, e o, sua, espada sagrada, sei lá, qual é o nome, dessa skill, então, esse aí, é o lance, ah, e você vai gastar 30 livros, né, aí você tá querendo, personagem, que ele, necessita de todos os skills, pra ele ser, perfeitivo, mas eu acho que, com essas duas skills, ele vai ficar jogável, se só não vai ter o duplo turno do Shura, literalmente, isso, e, tipo, ah, não, aqui, esse 3 aqui, eu acho que ele pode dar duplo turno pra 3 aliados, se não me engano, é duplo turno pra 3 aliados aqui, eu acho, então, seria isso, então, eu colocaria, por exemplo, alguém de sangramento na frente, né, um doco divino, que seria interessante o doco divino depois, né, mas teria o milo do trio, ou milo de escorpião, eu ficaria na frente do Shura, ou você não usaria o Shura na roda da 1, porque o gerenciamento de energia não daria, e beleza, você não usaria a espada sagrada, mas se quiser usar a espada sagrada, você colocaria alguém com mais espírito, coloca o sangramento e o Shura, poderá dar uma kill, e depois repetir essa skill roubadíssima em um outro personagem, que daria uma kill também, então, você dá duas dedadas lá com trio, trio é rápido, né, ou você vai ter que buildar aí o milo de escorpião, o clássico, com uma build de cristal de fogo, ou cheio de speed de subatributos, né, que a speed dele é bem horrorosa, porque o Shura aqui, aqui é do Aero Sagrado, mas acho que ele vai ter entre 300 a 350 de speed, aqui já estão os principais, né, você tem outro detalhe do Shura também, né, se você não vai ter o trio, não vai ter o doco divino, nem pega Shura, porque só o milo de escorpião, vai ser interessante, vai ser interessante, mas, é aquela coisa que ele vai precisar protejando, então você vai fazer isso aqui, ó, você pega o milo, dá dedada lá, pronto, pega o milo de novo, nem lembro se ele dá sangramento no ar, se o skill 2, vamos ver aqui, acho que não dá sangramento não, dá sangramento não, e aí você daria, aqui não faltou um gerador de energia, né, mas aí você daria o seu ataque em, de curto 3, e rebitaria o alto, você daria dois sapinhos aqui, né, porque como você daria o duplo turno para o milo, aí você já dá dois, esse engramento aqui, que ele, se você tiver potencial para dar uma kill em um, ele vai causar um grande dano em outro, beleza, e referente a essa skill aqui, que ele vai causar logicamente um dano muito bom, né, no level 4, no level 5, mas como você quer economizar livros, vai ter que abdicar desse dano também, beleza, então um 5, 5 seria a build mínima, que eu acho que seria interessante para ele, depois você vai ter que decidir, se você vai querer dar ataque base, e depois o outro ataque, esse aqui seria interessante, o Pado, porque você já usa felina, dá ataque base, e usa felina também, você pode garantir o ataque da passiva dele, eu pretendo deixar um 5, 5, depois eu pretendo deixar ele, cara, tem que ver tão efetivo que essa skill, vai depender muito da formação que você vai utilizar, se você tiver uma formação que causa muito segramento, essa aqui pode ser até interessante, ou não, essa aqui é muito situacional, né, porque o inimigo pode controlar, né, a sua galera que aplica segramento, que aí vai flopar o Shura nessa situação, mas temos o Milo normalmente, mas o Doku que pode ser controlado, porque, olha só, é, é tenso, é tenso, então, vamos ter que ver se o controle estará no metro, que o controle no metro, o Shura pode, dar uma enfraquecida, já que ele é, bem independente aí, de outros aliados, a menos que ele esteja com essa skill aqui, bem o Pado, vai dar ataque base, e, a sua skill, e aqui, é nível 5, né galera, porque, é 80%, né, velho, então assim, não é um personagem muito caro, é muito caro, mas, eu acho que uma build de 20 livros, dá pra jogar, com o seu, Shurin aí, beleza? e, é isso, depois você decide, você vai querer upar, né, ataque em área, ou ataque base, e, é isso, né, dá pra fazer várias reflexões aí, eu ainda não sei qual vai ser a minha build, que eu vou upar dele, provavelmente eu devo upar 11 upskill, né, então, essas aqui devem ficar 5, então eu vou gastar 4, 4, vai sobrar 3 upskill aqui, eu posso deixar alguma no nível 4, né, talvez 4, 5, 1, 5, porque tem muita luta que já decide na rodada 1, rodada 2, né, então, isso aqui seria mais pra lutas longas, então, talvez, essa skill aqui ativa uma ou duas vezes na maioria das lutas, ou nenhuma vez, né, já que muitas lutas já, cara, já arrebentou todo mundo na rodada 2, né, ou foi arrebentado, então é isso, cabelos amazonas, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido, não esqueça de deixar um comentário aí sobre o Shura, o que você acha sobre ele, se você vai investir nele ou não, e quais dúvidas você tem, que dependendo, eu escolho alguns comentários pra responder no vídeo de amanhã, vou ficando por aqui, ó, no vídeo de amanhã do Shura de vocação, vou ficando por aqui, para mais vídeos que estão ligados, vai estar gostando do Shura do Noscax, tem esse daí na tela, valeu, fui! Fui! Fui!